Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, e aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus. Pessoal, hoje eu venho trazendo pra vocês a resenha desse kit lavabo que eu fiz hoje, tá? Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Pessoal, eu até tentei fazer um vlog pra vocês, mas o que que aconteceu? Eu fiz o início, mostrei os barbantes que eu ia usar, agulha, os square, tudo, mas pessoal, depois, quando eu percebi, eu já tava já na parte do bico. Então, eu peguei, excluí, e vou fazer a resenha pra vocês, tá bom? Pra quem tá chegando agora, eu desejo que seja muito bem-vindo ao nosso cantinho. E quem já é do nosso cantinho, oi, tudo bem? Saudade de vocês, amigos? Vamos lá, então, pra nossa resenha, tá bom, pessoal? Eu fiz esse kit de lavabo três peças, eu deixei aqui até com o papel, pra mostrar pra vocês, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Esse aqui é o modelinho Mari, tá? Só que eu fiz adaptações no porta-papel, tá? Não é assim que a Josi faz. Eu peguei aqui, ó, o início, que ela faz com dois square, aqui ela faz mais uma carreirinha de ponto alto e depois o bico. O bico também é diferente, tá? Não é assim que ela faz. Mas eu gostei bastante, é bem simplesinho de fazer, ó. E ficou lindo. Aqui tem um rolo de 60 metros, tá? Cada um. Aqui atrás, eu fiz a telinha, ó, bem simples. Iniciei a telinha aqui embaixo, ó. Com os pontinhos altos, e fiz 16 carreiras, e depois mais 16, e totalizando 32. Depois, eu marquei o meio certinho, ó, só coloquei o cordãozinho, tá? Eu não prendi aqui no meio, então, 32 carreirinhas, tá? E a frente, simplesinho desse jeito. Eu achei que ficou lindo. Deixem aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, tá? Eu amei. Agora, eu vou mostrar o joguinho pra vocês. Eu vou deixar a videoaula pra vocês da união do square, tá? Que a união é minha, do jeito que eu faço. Vou deixar o tapetinho também, que é da Josi de Paula. E vou deixar o bico, tá? O bico, eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar por esse aqui, que é o tapete. O bico, eu peguei lá da nossa amiga Michele, do canal Tecendo Sonhos com Arte. Acho que é isso o nome. É da Michele, tá? Esse aqui é o tapetinho Laura dela. Eu vi esse biquinho, adorei. E fiz o biquinho dela, tá? Então, é o tapetinho Mari com o biquinho da Michele. Olha que lindo que ficou, pessoal. Eu nunca tinha feito tapete Mari, tá? Os meus tapetinhos eu sempre fiz com seis aqui na base. Nunca tinha conseguido fazer com o Mari. Achei linda a combinação de cores. Achei que ficou muito bonito. Tá vendo, pessoal, como ficou retinho? Vou explicar pra vocês o que eu fiz pra ele ficar retinho, tá bom? Antes disso, vamos lá. Fiz a florzinha, deixa eu mostrar aqui, bem de pertinho. A florzinha é do canal da Rafaela Camargo, tá? É a flor rasteira. Aqui eu trabalhei com fio Duna, na cor bailarina, e aqui barroco. Aqui barbante cru número seis, e aqui barbante rosa médio número seis, tá bom? Então, esse foi o material que eu usei. Então, voltando aqui, pessoal, recapitulando. Toda vez que eu fazia esse tapetinho, ele ficava aqui torto. Sempre ficava torto, nunca ficava certinho. A única coisa que eu fiz, pessoal, foi trocar a agulha, tá? O meu ponto é não dar certo fazer esse modelo com a agulha três e meio. Então, eu trabalhei esse joguinho todinho na agulha número quatro, tá? Então, essa é uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês também. Que às vezes vocês fazem e não dá certo no ponto de vocês, troquem a agulha. Tá? Quem tiver o ponto muito apertado, pega uma agulha maior. Ó, vou fazer o que eu faço sempre, ó, pra vocês verem. Olha isso, pessoal. Ficou perfeito, perfeito. Então, ó, fiz igualzinho da Josi de Paula. Aqui tem dez, ó. Vou contar junto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A diferença é que ela faz cinco na cor cru, aqui cinco na cor predominante, e aqui começa o biquinho, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz seis na cor cru, um no rosa médio, um no cru, um no rosa médio, um no cru. Aqui eu fiz uma carreirinha todinha em pontos altos e permanecer os aumentos. Os aumentos eu continuei fazendo nessa carreirinha aqui do bico. E depois o biquinho é o biquinho do tapete Laura, da Michelle, do canal Tecendo Sonho com Artes, tá bom? Vou chegar de novo bem pertinho pra vocês verem, ó. Olha como ficou grande, pessoal. Olha na minha mão, ó. Tudo barbante seis, tá? Já vamos medir ele, porque eu não medi ainda, não pesei, não sei nada ainda dele. Vamos lá. De um bico a outro. Sessenta e quatro, pessoal. Aí, ó. Sessenta e quatro. Vamos ver de largura agora. Quarenta e oito de largura, tá? Sessenta e quatro e quarenta e oito. Agora, vamos pesar ele. Eu amei essa combinação. Gente, eu nunca tinha feito dessa cor. Gente, olha isso. Olha isso, pessoal. Duzentas e oitenta gramas o tapetinho. Muito, muito, muito econômico. Agora, vamos pra tampinha do vaso. A tampinha sempre fica assim por causa da telinha, tá, pessoal? Mas vocês podem ver pelo bico, ó. Que ficou bem certinho. É que essa telinha, depois, a hora que eu virar do avesso, eu vou mostrar pra vocês. Vamos medir a tampinha primeiro. Cinquenta e sete por quarenta e sete. Agora, vamos pesar ele. Quase a mesma coisa, pessoal. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Duzentas e setenta e duas gramas, ó. Muito econômico, né, gente? Esse joguinho, ele é muito econômico. Agora, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa telinha, eu desci até embaixo um pouquinho, ó. Tá vendo? Porque que dá aquela subidinha, ó. Tá vendo? Eu fiz até aqui embaixo, aqui, pessoal. Pra poder encaixar bem certinho na tampa do vaso, tá? Fiz aqui, ó. Comecei com sete, seis, cinco, quatro, três e dois. Fiz um cordãozinho com quarenta e cinco correntinhas e coloquei duas pérolas número dez. Tá bom? Agora, vamos ver o porta-papel, né? Se a gente não mediu ele. Então, vamos lá. Vamos pegar de bico a bico, tá? Atrás, eu já expliquei pra vocês como que eu fiz. Então, ó. Vou pegar aqui do biquinho, tá? Não vou pegar lá, ó. Então, a frente ficou com vinte e nove centímetros. Por... Dezessete, tá? Aí, aqui atrás é os trinta e dois que eu falei pra vocês. E aí, aqui, ó. Eu fui trabalhando quinze correntinhas, tá? Cada argolinha dessa aqui, ó. Eu peguei aqui, vim fazendo a minha argolinha. Aí, eu peguei... Fiz quinze correntinhas, prendi aqui no primeiro ponto. Aí, fiz mais quinze correntinhas. Vim, fiz um ponto baixo. Fui fazendo assim, tá bom? E ficou essa lindeza. Eu tô apaixonada nesse porta-papel, gente. Olha isso, que lindo que ele ficou. Vamos ver o joguinho inteiro, quanto ficou pesando, pessoal? Vou pôr a tampa do vaso. O tapetinho. Esse aqui é a tampa do vaso. Esse é o tapetinho, pessoal. A tampa do vaso. E agora, o porta-papel. Seiscentas... Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Seiscentas e cinquenta e sete gramas. Perfeito, né, pessoal? Um peso excelente pra um joguinho tão lindo, né? Então, pessoal, eu vou vender esse joguinho a setenta reais, tá? Esse é o meu preço aqui da minha região. Eu vou vender a setenta reais. Trabalhei apenas com sobras. Não abri barbante pra confeccionar esse joguinho. Achei que ele ficou maravilhoso. E como eu sempre digo, eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, tá? Das cores, do modelinho, se vocês gostaram, tá? Como que ficou a distribuição das cores. A opinião de vocês é muito importante pra mim, tá bom, gente? Então, hoje é isso. Eu quero agradecer a todos vocês que curtem meus vídeos, que deixam comentários, que me dão apoio, que gostam do meu trabalho. E aos que criticam também, tá? Também quero agradecer essas pessoas, porque a crítica delas me fazem crescer. Me fazem querer ser melhor. Me fazem querer atingir coisas superiores. Então, tudo é válido, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a todos. Olha que lindo, gente, com o papel. Eu quero agradecer a todos vocês e espero de coração que vocês gostaram dessa lindeza, assim como eu gostei também. E que façam também joguinhos lindos como esse, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a casa, a família, o trabalho de vocês. Que abençoe a mão de vocês. Que vocês sejam prósperos em tudo que vocês fizerem, tá bom? Beijo pra todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!